Olá pessoal, todos bem? Tudo em ordem por aí? Vamos dar início agora a nossa conversa com a jornalista Tami Soligo, que é uma pessoa que é bastante conhecida. Boa parte de quem nos acompanhar aqui vai se lembrar dela, tem relacionamento com ela. Boa noite, Tami. Olá, tudo bem? Dá para me ouvir bem aí? Muito bem, está tudo ótimo, você está bonita, sua cor está boa, está bonita sua roupa, sua biblioteca de jornalista ali atrás tem um prêmio, abriu lá, uma árvore da editora abriu lá no fundo. Você sabe, né? Cenografia importante. É, poxa, está aí o pedigree, né? A imagem fala mais de mil palavras, né? Como dizem. Verdade. Bom, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada de dar aí um pouco do teu tempo precioso para conversar com a comunidade acontecendo aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o momento que você está passando fora de Santa Catarina. Eu vou dizer para quem te conhece e para quem não te conhece, que você se chama Tami Soligo, você é catarinense, nascida no oeste do estado, não sei se é Campos Novos, seria isso? Tama Novos. Como? Nova Erechim. Nova Erechim. Fica perto de onde? Chapecó. Chapecó. É, temos um delay aí, eu acho. Quando você fala, demora um pouquinho para chegar. Eu vou ter que ter a paciência de não te interromper. Vou falar também, mas... Bom, você é casada, mora em Brasília atualmente, é casada com a Alexandre, a mãe do Caco, jornalista, no seu LinkedIn aparece, jornalista especializado em comunicação digital e estudante de medicina. Quem é Tami Soligo? Então, desculpa a minha voz aí, porque o clima de Brasília não é fácil. Eu acho que é cruel nos últimos tempos, é que afetou a saúde um pouquinho. Sim. Eu sou jornalista, né? É até muito engraçado, porque todo mundo que me pergunta, né, quando quer saber da medicina, diz, ah, se abandonou o jornalismo. Não, não abandonei o jornalismo. Acho que a gente não vive no mundo... É, não, graças a Deus. A gente vive num mundo de somas, né, de adições hoje em dia, de integração, né, e não de exclusão, né? Então, estou agregando mais uma profissão à minha história, né, e juntando o jornalismo, que sem dúvida é uma paixão que eu tenho, eu gosto muito de comunicação, continuo atuando na área. Claro que de uma forma diferente, né, menos intensa, né, e menos exclusiva, né, porque a medicina não é um curso fácil de se fazer. Mas é isso, assim, acho que é difícil, né, a gente se resumir, assim, em poucas palavras. Sim, mas já deu para recordar, e quem não te conhece, saber disso, né. Você teve uma passagem importante aqui no Estado, na área de comunicação. Você atuou como diretora de comunicação da Assembleia Legislativa e depois diretora de divulgação do Governo do Estado. Quais experiências você destaca dessa tua convivência no Legislativo e depois no Governo do Estado com profissionais como João de Biasi, né, e outros queridões aí do nosso mercado. Fala um pouquinho, destaca desses dois lados aí do que você trabalhou aqui. Primeiro que eu estou muito feliz aqui porque eu estou vendo um monte de gente que eu conheço, um monte de gente amiga conectada que me dá uma saudade boa. Eu comecei muito cedo, né, na comunicação. Comecei de forma muito amadora, ali com 13, 14 anos em rádio, né, fazendo reportagens, lendo notícias, né, fazendo uma programação de sábado, de noticiário, e me apaixonei pelo rádio desde, pela comunicação desde ali, na verdade. Foi onde tudo começou. E desde essa época eu nunca parei de trabalhar com comunicação, mesmo durante a faculdade, né, então sempre estive muito envolvida. E tive a oportunidade de passar um pouco, pelo menos, por todas as áreas, assim, praticamente todas as áreas, né, pela televisão, pelo rádio, pelo impresso, pelo digital, pela assessoria de imprensa, por agência de publicidade, fazendo plano de mídia, redação. E você não sabia? Qual agência que você trabalhou? Oi? Eu trabalhei na... Qual agência? A primeira agência que eu trabalhei foi na Prime. Prime. É, como trainee. Fiz teste, processo seletivo, e entrei como trainee na Prime, há muitos anos atrás, né, nem sei quanto. E, enfim, assessoria de imprensa, empresarial, trabalhei com usinas hidrelétricas também, com relação com comunidade, né, fazendo um pouco mais de relações públicas. E aí, acabei fazendo campanha, pela primeira vez, nesse processo, gostei muito de política, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho, assim, instinto de querer fazer alguma coisa diferente, alguma coisa pela sociedade, assim, um pouco mais ativa, né, e talvez eu acho que tenha sido isso que a política me promoveu, assim, foi o que me chamou atenção na política, né, pra fazer escolha por ela. Então, e, assim, tive grandes experiências, grandes pessoas com quem eu pude conviver e aprender demais, muitas estão aqui agora, inclusive. E é muito interessante, porque eu acho que a pessoa de comunicação, o grande, eu acho que o grande ponto positivo, assim, que eu construí nessa área é conseguir sempre ser um elo de contato, eu brinco, né, com essa geração jovem que chega e com a geração um pouco mais experiente, que tem uma linguagem um pouco diferente, assim. Então, eu vejo que até hoje isso é um ponto de vantagem, assim, conseguir traduzir um pouco de um mundo pro outro, entende? Esse mundo digital, esse mundo de, dessa comunicação e dessa sociedade que muda o tempo todo, né, que não pode mais ser definida em pequenos guetos, pequenos grupos, assim, pra esse público mais experiente que vem de uma outra escola e outra experiência e que acaba, às vezes, não conseguindo, né, se comunicar com esse novo universo, assim. Por isso que, né, por isso que eu acabo sendo uma pessoa que monta muitas equipes, assim, capta talentos pra tentar ajudar a fazer esse trabalho acontecer, né, acho que esse é um ponto positivo dessa área, desse universo. Muito bom. Sim, sim, você teve uma experiência em agência, que eu não sabia dessa tua experiência lá, você, na Assembleia, no governo, teve a possibilidade de conviver com todas as agências, com as principais agências. Você foi jurada de vários prêmios, você teve bastante contato com a publicidade aqui. Como é que você vê a publicidade regional, que você conheceu bem aqui, estando em Brasília, que não sei se é o principal anunciante ao governo federal, e se tem empresas aí que possibilitem pras agências fazerem um trabalho também regional, né, porque aí tem um mercado enorme aí. Fala um pouquinho no contraponto do que você conhece daqui, o que você conhece daí hoje, das agências gigantes que atendem o governo federal e das agências que atendem o mercado de Brasília. É, a minha percepção, né, Jair, isso não é uma verdade absoluta, né, eu acho que esse cenário está super em construção, entende, porque tem dois ingredientes em grande transformação aí. A política em si, né, que tem passado por muitas mudanças, a visão de gestão, né, desse recurso, né, a visão de partidos, de governos que têm assumido nos últimos tempos com propostas diferentes, e também a própria, o próprio universo da comunicação que tem se transformado muito, né. Teve um dado essa semana que chamou muito minha atenção que o Brasil hoje tem, nem é novo, assim, na verdade, ele só vem se reafirmando, né, que hoje o Brasil tem mais smartphone com acesso à internet do que habitantes, né, então, assim, que o mundo é ele. Antigamente, as pessoas programavam lá às oito horas para assistir o jornal da noite, e aí a agenda de comunicação era feita ali, né, de conversa da sociedade era feita ali, com poucos canais, assim, para diferenciar um pouco a abordagem, e hoje não, a gente tem infinitos canais com muita opinião, muito ponto de vista diferente, uma catarse de informação, e aí você tem muita dificuldade para organizar esse consumidor de informação, de notícia, linguetos, né, como a gente fazia antigamente. Então, essa é uma realidade muito forte, e é uma realidade que tem se posto, assim, para esses grandes anunciantes há muito tempo, na verdade, não é nem novidade, né, acho que esse é um desafio que ainda não encontrou uma solução definitiva, ainda segue em transformação, mas nesse cenário, o que eu percebo de grandes anunciantes, assim, né, públicos e privados com quem eu consigo conversar, é que a mídia regional tem assumido um protagonismo maior nesse sentido, sim, porque ela é capaz de fazer essa conversa de interesse local, né, segmentada por um interesse geográfico ou de vida cotidiana, que acaba se tornando um pouco mais relevante, né, então, talvez ela precise assumir um pouco mais esse papel, ela tem feito esforço, eu vejo movimentos, né, para que isso se construa, mas eu tenho essa percepção, assim, de que a mídia regional ganha espaço nesse cenário, diferente daquela comunicação, mídia mais estandartizada, assim, né, mais blocada que a gente tinha antigamente. Sim, você se preparou muito para se transformar em uma especialista em comunicação digital e eu achei que você ia ficar por aqui num grande veículo, numa grande agência, numa grande empresa e você, seu marido e o Caco se mudaram para Brasília. Brasília é um lugar de passagem para a maioria das pessoas, né, e para vocês, também é ou é definitiva essa mudança de Floripa para Brasília. Não, para a gente é definitivo, né, tem o projeto pessoal do Alexandre e é claro que não só por isso eu vim, mas vi uma oportunidade também de me transformar. Eu brinco, não sou esotérica, mas eu brinco como toda boa aquariana, a gente precisa de ciclos, assim, de grandes mudanças para ficar vivo, né, e a medicina é um sonho que eu tinha bem adormecido, assim, guardado numa caixa lá no fundo, tanto que mesmo as pessoas mais próximas não sabiam disso e eu vi uma oportunidade de realizar, assim, para vindo para cá, né, e construir isso e mudar um pouco de direção também, porque eu acho que quando a gente fica, isso é uma coisa muito pessoal do meu perfil, na verdade, eu quando fico muito repetida, assim, em procedimento, em, né, fazendo a mesma coisa por muito tempo e tal, eu acho que eu me emburreço demais, assim, então, acho que eu enxerguei esse cenário da mudança e é definitivo, né, sigo com comunicação, hoje eu faço consultoria privada, basicamente, tenho feito muita montagem de equipe, né, para vários tipos de modelo de negócio, mas, e dedicado à medicina, né, e cada vez mais eu vejo pontos de contato também entre comunicação e medicina, né, porque, afinal de contas, o bom médico é aquele que, acima de tudo, sabe se comunicar, senão, você não consegue, né, ter soluções de saúde. Você frequenta a UNB em Brasília, já está em que período, dá uma ideia quanto tempo falta e qual é a tua especialidade, para que caminho você vai na tua formação na medicina? Eu crescei vestibular quando vim para cá, passei, né, foi uma coisa bem incrível, assim, fiquei bem animada de conseguir ter passado, porque é um vestibular super concorrido, né, difícil, é claro. Sim, assim, mas acho que tive vantagem do jornalismo, da comunicação, que está essa visão de conhecimento gerais, de português, inglês, geografia, história, redação, essas coisas me deram uma vantagem competitiva, boa, ótimo vestibular. Nem tentei a UNB, né, a pública, porque daí eu acho que requeri, eu teria que fazer, assim, muito tempo de preparação para isso, né, enfim, aí o tempo também, né, corre, né, passa, e acho que não teria mais esse tempo todo. Eu faço uma universidade privada, né, eu estou no sexto período, ou seja, vou terminar o terceiro ano da faculdade, eu tenho mais um ano que vem de aulas teóricas, né, que a gente tem, hoje é um método diferente, até isso é uma coisa bacana, hoje as escolas de medicina trabalham no método ativo, que é aquele em que você não tem mais aula expositiva, né, você trabalha com solução de problemas, estuda em casa, e aí você leva e apresenta seu estudo, você avaliava o tempo todo, e atuação em campo também, já desde o começo da faculdade, UBS, hospitais, pronto atendimento, enfim, e aí eu tenho mais um ano que vem de aulas teóricas, e nos últimos dois anos a gente já entra no internato, né, de fato, que daí já é eminentemente prático, então é isso, sobre especialização, eu tô apaixonada pelo curso, assim, eu gosto de estudar, assim, eu não sabia que eu era tão CDF, vira uma trilha, sabe, torna um pouco, essas coisas, e uma visão racional, assim, eu sempre gostei muito, assim, de saúde no sentido de cuidado, saúde preventiva, né, quem me conhece sabe que eu sempre fui, não em todos os sentidos, mas, assim, na alimentação, né, sempre tive uma atenção nessa área, então, vegetariana, né, estou vegana, né, não tem, então, vegana, e aí agora, eu penso no endócrino, né, talvez seguindo essa especialidade, mas já vou, já vou pra, já vou pra, pra clínica médica, olha o Vânio, beijo, Vânio, já vou pra clínica médica, e tentar fazer a endocrinologia, né, pra especialização, pra atuar nessa visão. Muito bom, você ainda até, você vai ficar, claro, mais três anos, pelo menos, estudando e fazendo comunicação, você continuará fazendo consultoria, né, fala um pouquinho aí, na tua visão, sobre comunicação digital e jornalismo digital, é a mesma coisa? Você que se aprofundou na comunicação digital, dá uma ideia da diferença, se tem, se não tem. Eu acho que a comunicação digital é uma ferramenta, né, acho que é um modo de chegar às pessoas, né, o que o jornalismo precisa entrar nesse universo, né, eu lembro que quando eu fiz faculdade, há bastante tempo atrás, tinha um professor que eu adoro, assim, adorado, excelente, um daqueles jornalistas, assim, tradicionais, e eu tive cadeiras de fotografia, revelação de fotografia, laboratório, essas coisas assim, né, e ele dizia que a internet ia passar, né, que o jornalismo era diferente, que aquilo não era o ambiente do jornalismo e tal, então o jornalismo sempre teve muita resistência a esse mundo digital, e eu acho que isso foi um pecado, né, porque precisava navegar lá desde o começo essa onda, não estou dizendo que é um caminho sem volta, né, mas devia ter navegado essa onda, ser adonado dela, para ser o protagonista desse ambiente, né, porque as pessoas têm hoje um milhão de acesso de informações, de janelas, possibilidades, mas ninguém foi educado para fazer escolha de consumo, né, a gente não foi preparado para isso, e aí a gente acaba sofrendo aí com essas situações de fake news, desse mundo maluco, né, de um monte de problemas, inclusive na área de saúde, né, eu tenho acompanhado isso, relacionado com a falta de filtro, né, que o jornalismo sempre fez, assim, e hoje quando a gente vai montar equipes de comunicação de jornalista para trabalhar com jornalismo no digital, ainda é muito difícil, sabe, porque ainda parece, né, minha experiência, dos meus contatos, pelo menos, não vou dizer que isso é uma coisa generalizada, que eu não posso, mas ainda me parece que a gente não está formando um jornalista para o mundo digital, sabe, ainda é difícil, assim, ainda tem dificuldade, você ainda tem, ah, o publicitário ou o jornalista, e às vezes eu digo, então bota um publicitário, porque daí vai trazer uma coisa, um outro enfoque e tal, então ainda tem isso, sabe, ainda percebo um pouco dessa dificuldade. Eu acho que o inbound, né, essa coisa toda do digital, do marketing digital, das grandes plataformas como Google, Facebook, TikTok, ele meio que, pela velocidade e pelos novos formatos, ele dificulta para o jornalista fazer jornalismo, né, ele tem um pouco de jornada do leitor, vamos dizer assim, que é uma competição do que ele recebe pelo WhatsApp, aí é alguém mandando o TikTok, é o outro sinalizando, é a notificação não sei de quem, e o jornalista quer fazer uma informação com começo, meio e fim, fica difícil, né. Então essa diferença do jornalismo digital com as ferramentas que tem hoje, se você não se aprofundar como você fez, se você ficar só na experiência que você tinha e achando que esses inputs que vêm pelos cursos rápidos ou pelas palestras, pelas lives, você vai ser um especialista, você dança, né. Como é que as agências aí de Brasília, se você, essa tua consultoria, ela é diretamente com clientes ou envolve a agência, você convive com as agências daí, para ver se elas estão mais com a pegada de São Paulo ou com a pegada regional, tem uma proteção regional delas, como é que funciona isso aí? Na verdade, eu tenho pouco contato com as agências de Brasília, assim, tenho um contato muito direto com o cliente e esse é um outro modelo de negócio também bem confuso, né, porque as agências também, você não tem, às vezes, soluções prontas, né, para montar uma estrutura de comunicação digital a partir de uma agência, né, porque o cliente também quer um in-house, né, ele quer a estrutura própria, né, ele precisa disso, quando a gente fala de comunicação mais voltada para o jornalismo, para menos publicitário, né, então, você precisa ter essa proximidade, então, acaba sendo um pouco diferente, assim, mas, assim, o grande desafio ali que eu vejo, independente de, com agência, sem agência, eu tenho contato com agência de São Paulo, por exemplo, o grande desafio é assim, quando a gente monta uma estrutura de comunicação, né, para conversar com o público, né, pensando em ser mais noticioso mesmo, né, menos publicitário, né, tentar trabalhar de uma forma mais, notícia mais orgânica, enfim, a equipe não virar refém da audiência, né, porque você fica naquele caça-clique, e aí, as pessoas, como eu falei lá antes, as pessoas não estão educadas para o consumo saudável de notícia, né, então você acaba entrando naquilo que dá clique, e será que é aquele teu propósito, né, será que aquele é o teu DNA, né, então, eu sempre falo, gente, a gente não pode perder a essência, né, a nossa matéria-prima, né, o nosso foco, né, a gente não pode esquecer disso, a gente tem que fazer um balanço disso tudo, e não tem fórmula pronta, né, Jair, isso, é aquilo que você falou há pouco, não adianta pegar manual, ver uma live, ver um, fazer um curso e achar que está resolvido, é a prática do dia-a-dia, e a televisão tinha audiência, né, sempre teve essa vantagem, mas agora a gente tem esse tempo real de audiência mais intenso ainda, o digital que te permite fazer tempo real, né, de performance, de resultado, então você tem que botar numa mesa tudo isso, né, meu propósito, acho que isso não pode ser esquecido, entende, isso eu vejo que as marcas, às vezes, pelo bonitinho, pelo engraçadinho, esquecem, né, o que é importante, né, do compromisso, ou da responsabilidade, de informar, então, botar na mesa tudo isso, né, esse propósito, os dados, o compromisso de dar resultado, sim, que tem que dar resultado, e tentar equilibrar esse universo inteiro, e conhecer o seu público, acho que isso é um grande patrimônio, e conhecer, não o horizontalizado, né, não dizer que todo mundo é igual, não é, né, e aí construir a sua narrativa ali, né, construir o seu diálogo dentro desse cenário complexo, né, que a gente tem hoje em dia. É, complexo é brincadeira, né, porque tu vê o seguinte, se tiver publicitários, eu não vi quem entrou, mas a gente vai ter um vídeo, vamos fazer uma matéria, para publicar amanhã, não acontecendo aqui, então, toda a íntegra da nossa conversa vai estar lá. Então, antigamente, você fazia um plano de marketing para o ano, usando o Nielsen, que era feito uma pesquisa no semestre passado, e você, então, jogava informação de 18 meses atrás, e fazia sucesso, fazia aquela mídia da mãe, aquele troço, e tudo certo. Hoje, você tem as análises preditivas, que te fazem, cirurgicamente, chegar na tela que a pessoa vai assistir, depois de amanhã, às quatro da tarde, num domingo, sei lá onde. Como é que você, com a especialidade que você tem, se depara com clientes que não têm essa cultura digital? Porque as empresas, as pessoas se digitalizaram, todo mundo está digital, é mentalmente digital, mas as empresas não. As empresas ainda fecham às seis da tarde, não tem mais comunicação com o consumidor, né? Então, como é que você, o que você conhece com as tuas consultorias, como é que você dialoga com os teus clientes? Que tem uma formação para isso, o briefing, então, vem de uma maneira, e quando não tem, que deve ser a maioria, como é que é trocar, convencer, tem que evangelizar, tem que começar no miabá, dá uma ideia como é que é esse universo no teu relacionamento com os teus clientes? Então, mudou muito já, melhorou muito, tá? Eu vou te dizer, assim, que se fosse há dez anos atrás, até menos, era uma selva difícil de desbravar, assim, né? Era uma conversa estranha que você fazia quando falava, investia em comunicação, né? Digital, montar uma estrutura que custa, né? Que também não pode ser amador, você tem que se fazer bem feito, então é muito mais complicado. A sensibilidade para isso aumentou muito, né? E aí eu vou voltar um pouco do que eu falei lá no começo, o que eu vejo que me, porque as pessoas me buscam muitas vezes, empresas, principalmente privadas, me buscam, é justamente traduzir para eles esse universo, né? No sentido de que, também, muita gente contratou empresa que só gastou dinheiro, não deu resultado, ou muitas vezes o cliente também não soube usar a estrutura que contratou, então, assim, teve muito ruído nesse processo local, e isso gerou muita desconfiança ou insegurança também para o empresário, né? Para a instituição investir nessa área. Então, e aí eu vejo, assim, eu tenho que, ainda hoje, né? Quando eu converso com a empresa, convencer que é importante explicar que as métricas são diferentes, né? Que não é um ganha, um ganha, um ganha 100, 200, 300, às vezes você tem que recuar para ganhar, entender que você tem que construir patrimônio, e isso às vezes custa, né? Para você ter resultados sólidos no futuro, então, explicar que é uma relação diferente do que a gente fazia no passado, comunicação no passado, que era aquela coisa blocada, né? Que eu falei antes, e no universo digital, que é composto, sim, hoje, por muita gente muito jovem, muito talentosa, uma geração de cabeça muito diferente, Jair, eu sou, assim, diferente, assim, que trazem, né, esse DNA novo, desse mundo novo, assim, explicar para eles também que tem que ter responsabilidade, tem que dar resultado, tem meta a ser alcançada, né? Então, esse é o maior desafio que eu vejo hoje, sabe? A maior dificuldade que eu enxergo hoje, fazer esses dois universos assim, conversarem, né? Então, acho que esse é o ponto de investimento, assim, que a gente tem que fazer, porque sensibilidade para investir na área existe muito, muito mais do que há pouco tempo atrás, inclusive. Eu queria te perguntar uma coisa que tem sido motivo de conversa frequente no meu relacionamento com o mercado aqui, que é o home office, o híbrido, fechei escritório, não tenho mais escritório, entreguei minha sala, agora é tudo home office, todo mundo em casa, todo mundo, posso contratar gente de qualquer lugar, como é que é isso na comunicação, como é que é isso na publicidade, onde sempre teve aquela coisa de trabalhar em dupla, em trinca, equipe junto, discutindo, trocando ideia, como é que você vê isso? Você já sente alguma dificuldade de gente querendo trazer de volta o pessoal para o escritório ou isso, na tua opinião, veio para ficar e vai ficar? É difícil falar assim de forma muito definitiva, né? Porque também a gente passou por uma pandemia, por uma coisa muito estranha, né? E que a gente, acho que a gente até avançou muito nesse mundo da comunicação digital em função da pandemia, né? Que exigiu... Sem dúvida. É, ele acabou, acho que tirando umas travas que tinha, né? Acho que acabou cobrando as pessoas mergulhar nesse universo. Mas eu não consigo te dizer, se estava mais para um lado para um lado ou para o outro, sabe? Varia muito de acordo com o tipo do cliente, de acordo com o objetivo, sabe? Com o custo, com o dinheiro que tem disponível. Porque eu já conheci boas empresas, assim conheço, né? Boas empresas, grandes empresas de publicidade, comunicação integrada que têm equipes com muita capacidade para fazer um atendimento super customizado para clientes, né? E aí, o que elas têm de vantagem? No background, elas têm ferramentas, monitoramento global, dados, cruzamento de informações, porque elas têm um mundo rodando ali e que isso é uma coisa muito boa para o cliente. Que, às vezes, a estrutura interna não vai ter todo, né? Todo esse ferramental. Mas, por outro lado, também entendo que existem alguns modelos de negócio que precisam daquela relação customizada. Tem um pé pessoal ali que é quase o dono falando e é autêntico, né? Tem valor, entende? Então, acho que é uma coisa assim que você não pode dizer se é uma coisa ou outra. E faz um fit até com o que a gente está falando de um mundo diferente, plural, né? Acho que até o mercado, assim, acaba sendo mais plural do que era no passado. E como é que você vê o ensino hoje em dia na área de jornalismo ou na comunicação social para que tendência seja formando jovens para profissões que não existem ainda? Quer dizer, a mudança é tão grande, né? Eu estava me lembrando outro dia que nas agências de propaganda tinha uma profissão chamada PESTAP, que hoje tem o Growth Hark. Então, assim, tem umas coisas... Como é que você vê a universidade, que eu não lembro, não sei que plataforma que elas usam hoje, não sei se é Kotler ainda, como é que é, preparando para os caras que vão falar com o TikTok daqui cinco anos? Como é que você vê esse ensino? Está atrasado? Há uma atualização lá dos professores? Como é que você... Você tem alguma informação sobre isso? Tem boas escolas de comunicação já, principalmente na publicidade, que tem esse DNA mais de ter que ter resultado imediato, então é muito cobrado por isso, né? E vejo muitos bons profissionais saindo dessas escolas, dentro da publicidade. A gente tem novos talentos surgindo, dá para ver, não sei, estou com a sensação de a volta da publicidade de algumas peças, sabe? Teve um período um pouco parado, acho que está reaquecendo esse mundo. Está voltando. Muitas empresas estão entrando em TikTok, entrando nesses canais, no próprio LinkedIn, que é super segmentado, mas tem seu valor, quando o objetivo está calibrado, então eu vejo que existe esse movimento. Aí volto ao jornalismo, eu acho que já no jornalismo há um delay um pouco maior, assim, porque sempre que eu encontro alguém que está fazendo faculdade de jornalismo, eu falo, especializa em digital, pelo amor de Deus, mesmo que a faculdade tem trabalho, assim, no dia seguinte, trabalho bom, então, assim, o que já aconteceu de eu não conseguir montar uma equipe, Jair, eu não consegui montar uma equipe boa, daquela que você sabe que vai funcionar. Então, eu acho que tem isso, assim, a publicidade um pouco mais avançada, e aí depende, o Brasil é enorme, cada região tem sua realidade também, mas de uma forma muito geral, eu vejo dessa forma, o jornalismo tem um delay ainda. Muito bom, você tem alguma mensagem para os seus amigos que estão agora em tempo real conosco e os que a partir de amanhã vão assistir a nossa conversa, quer dizer, saudade daqui, volta para cá, só passeio para a praia, como é que é a Tami atualmente, como é que está o Caco, que idade ele está, vamos explicar para as pessoas quem é o Caco, né? As pessoas conhecem mais ele do que eu já, né? Que o Caco é o meu cachorro de 17 anos, né? Meu eu tinha 17 anos, né? 17 anos, raridade, né? É, é o meu companheiro de casa mais longo, né? A pessoa com quem eu mais morei, mais que meus pais, né? Eu saio de casa com o Pedro, então, o Caco é o meu companheiro, está aqui dormindo do lado. Eu tenho muita saudade de Santa Catarina, assim, tenho muitos amigos queridos, ele gosta muito de Santa Catarina, volto, né? Tenho voltado, ido pouco, né? Muito pontualmente, assim, tem família, tem tudo, né? Tem amigos, mas a pandemia também afastou muito, né? A gente ficou muito recluso, retomou mais esse ano. As minhas aulas são muito intensas, né? Já isso, eu tenho aula de manhã à tarde, às vezes final de semana, e tenho que estudar à noite, aí tenho que trabalhar nesse meio período, final de semana trabalhar, estudar, então tem sido muito, muito intenso, assim, então tem tudo muito corrido, mas manter em contato com algumas pessoas, assim, como eu trabalhei muito com política, de forma muito, muito intensa, eu fiz um afastamento proposital também, logo que eu saí dali, porque, né, tem um envolvimento muito grande, tem que dar uma desintoxicada, né? Tem que refrigerar o ambiente, assim, então fiz esse afastamento proposital, mas também eu saí para os bastidores, né? Então eu vou continuar sendo bastidores, é o que eu gosto de fazer, e Santa Catarina é minha casa, né? Então não tem como ir para ir embora, né? Sempre voltam. E se alguém daqui precisar de uma consultoria na área política, você estando em Brasília, funciona? Eu evitei a política, né? Tive convite para trabalhar com a política em alguns momentos, assim, e não fiz, né? Montei equipes até, ajudei a montar equipes, mas não, não cheguei a montar planejamento, assim, mas não executar e não estar próximo. Até porque hoje minha vida não permite fazer execução, né? E porque eu estou querendo investir um pouco mais, assim, no privado mesmo, construir outros horizontes, é o que eu tenho investido, assim, para mudar um pouco de direção. Eu cheguei a trabalhar aqui no governo do UDF também, quando vim para cá. Trouxe uma equipe aqui, muitos continuaram até, muito bacana, foi muito boa a experiência, mas aí até me afastei por conta da medicina, né? Pedir o meu desligamento. Fiquei pouco tempo, montei estrutura, ajudei a funcionar, o secretário Wellington continua lá, maravilhoso. Sim. E pedi o desligamento para poder fazer a medicina, né? Mas tenho contato até hoje, gosto muito de todos lá e à distância a gente vai conversando, mas assim, próximo não. Muito bom. E a área do Alexandre, do doutor Alexandre, qual é a área dele? Para quem não sabe, eu também agora não lembro mais, antes eu sabia, agora não lembro, em que área que ele está. O Alexandre é do judiciário, Juiz de carreira, foi juiz 24 anos, desde a adolescência quase, né? Ele passou no concurso para juiz, acho que ele tinha 23 anos, algo assim, circulou o Estado como juiz do trabalho, aí alçou a vaga de desembargador, em Santa Catarina, e depois aqui no, está compondo hoje o TST, aqui em Brasília, dentro do judiciário. Trabalha bastante também, bem dedicado, é uma área, né? Não faltam problemas ali nessa área dele. Nossa, é. Nossa, bastante. importante, mas estou vendo um monte de gente conhecida aqui, quero agradecer a todo mundo que está aqui, gente muito feliz, ter vocês prestigiando, é uma forma de vê-los também, né? Matar a saudade. Muito bom. Que legal, Tânia. Olha, eu te agradeço, a gente já está uma meia hora conversando aqui, quero deixar o canal aí para a comunidade acontecendo aqui à tua disposição, para você falar coisas que eu não toquei no assunto, coisas que você gostaria de falar, porque certamente muita gente veio aqui para te ver, para saber as novidades, então fale aí as novidades que eu não te provoquei aqui. Diga aí. Eu vou até trazer uma passagem que eu já repeti para muitas pessoas que estão assistindo, porque são meus amigos, que eu estava lendo aqueles livros do Harari, eu gosto muito dele, acho que ele é muito lúcido, o filósofo dos nossos tempos, e ele fala, na verdade foi numa palestra dele, ele falou o seguinte, que antigamente a gente vivia muito menos tempo, a expectativa de vida era muito menor, e o mundo andava muito devagar, as coisas eram muito devagar, então a gente planejava ao longo da vida uma carreira, construía-se a uma carreira, aposentava muito cedo, para encerrar a vida, descansar, mas o mundo mudou, hoje a gente tem uma longevidade com qualidade muito maior, facilmente, é possível ter isso, e o mundo anda a não sei quantos quilômetros por hora, quando a gente acha que alcançou o ritmo já é outro. E o ritmo tem uma série de desvantagens, mas como grande vantagem nos permite viver mais de uma vida numa vida só, e não excluindo as experiências anteriores, mas agregando. Então acho que é um movimento que eu fiz de juntar a comunicação, o jornalismo, e dizer que nunca é tarde, viu? Assim, eu achei que em alguns momentos eu pensei, meu Deus, com essa idade, vamos me formar com que idade? Mas não, o mundo realmente está diferente, a gente é capaz, e a gente envelhece não quando o corpo envelhece, mas quando a cabeça envelhece, isso tem o vínculo. Até um dos grandes problemas aí que o mundo tem enfrentado é o processo de aposentadoria, as pessoas não se preparam para isso, e elas se aposentam aí com muita possibilidade de fazer muita coisa e acabam morrendo porque param a mente, né? É verdade. Então, parar, não parar, se estiver inquieto, incômodo, isso é bom, né? Fazer algo novo sem qualidade, né? Sempre é bom. Você, com essa tua fala, você me lembrou uma frase do Walter Longo, que eu repito sempre que eu posso para as pessoas, que ele diz o seguinte, hoje em dia, você tem que correr muito para permanecer no mesmo lugar, né? Exatamente, perfeito, gostei. Então, eu corro muito, cara, eu corro muito todo dia e para poder, se eu não fico lá para trás, se eu fico no mesmo lugar. Mas olha, muitos ensinamentos que você disse nessa conversa toda, aprendi muito, muitos conceitos legais que você colocou, fico feliz de você ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado a sua inteligência um pouco aqui nessa meia hora e amanhã a gente vai ter o vídeo publicado em todos os canais do Acontecendo Aqui, te agradeço imensamente por isso em nome da comunidade Acontecendo Aqui. Obrigada a todos que participaram, um beijo para o Rodrigo, que eu vi que mandou mensagem aí, trabalhou comigo dez anos, intensamente, um excelente profissional, o Debiase, enfim, não vou nem citar o JP também está aí, enfim, um monte de amigo prestigiando, isso é muito bom, e o Caco chorando, já acordou a criança. Eu estou ouvindo ele, mostra ele para a gente, mostra ele, pega ele um pouquinho. Estamos aqui. Olha que lindão, ele está lindão, 17 anos, Deus ajude, que bom. Então está bom, muito bom, já é isso, obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, tudo de bom, sucesso na tua missão, que seja uma grande médica, se fosse geriatria, eu ia me candidatar a ser teu cliente. Mas o endócrino é o novo geriatra, você não precisa ficar na gente para procurar, você pode construir saúde, a ideia é essa. É essa aí, está bom, vai ter um cliente, com certeza, apesar da distância. Está bom, combinado. Beijo, querida, tudo de bom, muito obrigado, beijão para você. Ótimo, adorei, tchau, tchau. Até, tchau.